...democrático e eficiente. Na hora que o Brasil está dando essa exibição enorme, o som lá fora ainda é o eco eleitoral. Os próprios brasileiros dizendo, olha, está muito ruim, está muito complicado. Mas o som lá fora também é porque a questão ambiental no Brasil é tratada com desprezo. É também porque o presidente Bolsonaro só sabe fazer política no confronto e, diariamente, ele escolhe alguém para se confrontar. A imagem do Brasil lá fora corresponde da economia, está muito bem, e corresponde ao que está acontecendo de confrontos permanentes na política. Não é uma invenção dos estrangeiros. Eu acho o seguinte, Merval, eu acho que a realidade vai se impor. O Brasil tem a matriz energética mais limpa. A cultura brasileira está sendo maltratada e desbaratada. Vamos pensar o seguinte, quase 60 milhões de pessoas votaram no presidente. Isso quer dizer que as opiniões dele, por mais que um ou outro de nós não concordem ou acham que são diferentes, a verdade é que ela tem uma representatividade enorme. Tem gente que pode estar achando, justamente, tem gente que pode estar achando, realmente, por exemplo, você vê, saímos aí nos últimos lugares no PISA. Como é que a cultura brasileira e a educação brasileira estavam bem? Foram 30 anos de governos que diziam que davam muita importância à cultura e à educação. Como é que você pode estar em último lugar no PISA se você dava tanta importância à educação? Será que você estava educando mesmo? Então, essas diferenças de opinião são naturais. Tem gente que está entrando no governo agora dizendo o seguinte, a educação brasileira é um desastre, nós é que vamos consertar. E tem gente dizendo o seguinte, a educação brasileira era ótima, vocês que estão chegando agora vão destruir. Ora, a democracia é isso. Então, do nosso ponto de vista, eu até gosto mais dos temas econômicos, para eu não entrar aí, volta e meia, eu piso na jaca. Eu saio do meu território e levo uma pedrada. Então, eu preciso ficar no meu território. Mas, sob essa observação lá de fora, eu acho, é claro que nós temos a matriz energética mais limpa do mundo. Entre nós aqui, para não ser politicamente incorreto. Você vê a dificuldade do Macron para impedir que queimasse a Notre Dame. Queimaram a Notre Dame, queimaram a igreja, ele não conseguiu tomar conta ali do patrimônio da humanidade, tocaram fogo na igreja dele. E ele está preocupado porque estão tocando fogo na floresta. Nós não temos recurso para policiar a Amazônia do tamanho da Europa. Então, é meio difícil policiar aquele negócio lá. Nós vamos tentar. Eu tenho certeza, eu tenho conversado. O presidente sempre insistiu muito na soberania da Amazônia. A Amazônia é nossa. Eu nunca vi ele falando, eu vou tocar fogo no mato. Ele sempre fala o seguinte, o mato é nosso. Esse mato é nosso. Se vocês quiserem vir aqui tomar conta do meu mato, eu vou pedir uma força de preservação. Se o Macron convencer a comunidade internacional que tem que tomar conta da nossa Amazônia, de repente o Brasil vai pedir também para uma força internacional para preservar o patrimônio cultural da humanidade em Paris. Porque tocaram fogo em Notre Dame e o Macron não conseguia impedir. Então, tem que ler com uma certa boa vontade a coisa. Eu não acredito que o presidente... O presidente teve experiência, viveu no Amazonas, todos os generais, Morão, Elen, todo mundo serviu lá. São patriotas, ninguém quer tocar fogo na floresta. O que eu sempre observei é o seguinte, somos contra... Somos a favor da soberania na região e temos o direito de escolher o que fazer com essa região nossa. Dito isso, eu concordo que está faltando um pouco de habilidade nossa. Como é que um país que tem a matriz energética mais limpa do mundo, tomar uma bronca de quem tocou fogo nas florestas todas? Como é que pode um país que preservou as etnias, aqui não tem caso de extermínio? Eu falei isso outro dia numa conversa lá fora com os americanos, dizendo... Pô, eu nasci crescendo e vi um filme do general Custer, correndo atrás dos índios, os índios matando em Little Big Horn, matando o general Custer. O pau comia lá. Não é o que a gente vê aqui. Aqui sai no jornal quando um índio, alguém da FUNA, atirou em alguém. Aqui vira notícia de jornal. Quer dizer, não é um caso de extermínio, de genocídio em massa. Não tem isso aqui. E menos de 0,5% da população brasileira é indígena e tem 14% do território nacional. Ninguém preservou ou deu o território assim para uma etnia. Então, nós como brasileiros, eu prefiro não me envolver muito nesse tipo de discussão, mas eu acho o seguinte. É muito bom que venha um alerta para nós preservarmos nossas riquezas naturais, nossos recursos. Mas agora mesmo, lá no COP, parece que o nosso ministro disse o seguinte, olha, show me demandem. Vocês falam sempre em preservação. Nós cumprimos o que estava combinado lá no Acordo de Quioto e agora queremos continuar. Mas vocês não pagam o crédito de carbono. Vocês conversam muito. Mas quando chega na hora de falar, então bota um dinheiro aí para a gente preservar. Porque a floresta viva vale mais do que morta, mais do que derrubada. Sai todo mundo da sala. Os europeus saem da sala. Sai cada um para um lado. Então, nós temos que ir com um certo cuidado nisso. Evidentemente, nós temos que pensar nessas grandes causas, mas como o próprio ministro Salles fala, ele diz o seguinte, olha, tem 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto, a lixo, tem lixo a céu aberto no Brasil. Ninguém fala das condições ambientais urbanas, onde tem milhares de crianças morrendo todo ano. E aí, de repente, passa... Estou preservando a floresta, que é um tema perfeitamente razoável, mas, do ponto de vista de urgência hoje, é muito mais importante o saneamento aqui, o recurso do saneamento aqui, onde estão morrendo pessoas, e não lá onde morreu a árvore. Então, eu não gosto de entrar nesses temas, porque eu sou lógico demais. E esses temas são temas emocionais, são temas apaixões. Mas eu realmente acho que nós temos uma série de defeitos. Nós temos algumas virtudes e temos lá nossos defeitos também. Um desses defeitos tem sido nossa própria capacidade de mostrar lá fora quais são realmente os nossos propósitos. Eu acho que há muita... e isso aconteceu durante a campanha eleitoral também, e eu faço muito essa distinção. Uma coisa realmente é o conteúdo, é o que está acontecendo. Outra coisa, às vezes, é o barulho. É o barulho, é a retórica, é o combate. Você, se tinha de um lado o Movimento Sem Terra, se tinha os black blogs quebrando rua, invadindo o campo, tomando terra, quebrando tudo, o antagonista político, para ganhar disso, não é um tucano florido que perdeu quatro eleições seguidas. Tem que ser alguém um pouco mais aguerrido, um pouco mais de apetite, para disputar esses corações, dizendo, olha, não é assim. Em vez dessa bagunça, eu quero a ordem. Em vez de solução moral, eu quero a família. Em vez do carnaval, eu quero Deus acima de tudo. São valores, são princípios. Então, está tendo essa disputa de mentes, perfeitamente cabível numa democracia. Obrigado. Obrigado.